Vamos lá, de novo, quer uma história, quer mais história? O que acontece é o seguinte, eu não sabia se eu ia no prêmio ou não, né? Pô, vou no prêmio ou não vou no prêmio? Vou no prêmio ou não vou no prêmio? Aí foi o que eu falei aqui pra galera, porque é o seguinte, irmão, eu já falei pra vocês, tá ligado? Eu sou um merda. Tipo assim, o que eu falo aqui não se escreve, tá ligado? Porque a minha cabeça, ela não segue uma ordem. Quem me conhece há muito tempo, tá ligado? Mas quem é novo ainda se decepciona, tá ligado? Se decepciona. Porra, o Casimiro falou uma parada e não fez. Pô, irmão, é, deveria ter se acostumado já, mas eu entendo as pessoas que ainda não se acostumaram. Porque eu falo uma parada, tipo assim, galera, eu vou ao prêmio. Só que a minha cabeça tá, tipo assim, pô, mané, não vai não. Não vai não, tá ligado? Pô, não vai não. Aí eu falo, pô, mané, aí eu falo pra mim, pô, mas eu tenho que ir, tá ligado? Pô, por respeito a quem votou em mim, por respeito aos meus fãs, por respeito ao prêmio. Porra, é um bagulho que eu gosto, eu falhei isso aqui. Só que aí eu falo, pô, irmão, tu vai, porra, caralho, covid, porra, e, pô, sair de casa, ir pra São Paulo, longe. Aí eu falo, não, eu tenho que ir. Isso igual, já calma, Farid, já calma, já calma, Farid, tá ligado? Aí beleza. Aí fiquei conversando lá com o pessoal, vou, vou. Falei, mãe, vou ver meu terno, hein, vou alugar um terno, e é isso. E eu vou lá. Aí minha mãe falou, pô, eu quero ir também, mano. Aí eu falei, tá bom, vambora. Porque vocês sabem, né, vocês jovens, e eu já fui assim, tem vergonha de papai e mamãe, né? Não tem jeito. Todo mundo tem vergonha de papai e mamãe quando é adolescente. Poucos têm o compreendimento, tá ligado? Que papai e mamãe não é pra sempre, tá ligado? E que, pô, os momentos que você vive com papai e mamãe, você vai sentir falta pra caralho uma hora. Mas o tempo ensina, não tem jeito. Eu também era assim, pô, minha mãe falava comigo que eu tinha vergonha. E aí, hoje, inclusive, né, hoje, pô, tem situações que a tua mãe te coloca numa situação de vergonha, né? Não tem ponto de correr. Mas ainda é tua mãe, ainda é teu pai, ou, sei lá, ainda é uma pessoa que tu gosta. Aí eu falei, pô, e tipo assim, mano, pai e mãe tem uma parada de querer participar, tá ligado? Essa parada, o pai e a mãe, eles querem participar das suas conquistas. Eles querem participar do teu dia a dia, do teu processo ali. Aí eu falei, pô, vamos lá. Aí meu pai meio que olhando de lado, eu falei, bora, pai, vambora, tá ligado? Aí meu pai, pô, fomos. Aí fomos lá no Norte Shopping, mano, longe pra caralho, daqui, né? Daqui da minha residência. Aí fomos. Isso na quinta-feira, antes da live, da live da TNT. Aí saí de uma gravação, fomos. Chegamos lá. Aí, pô, irmão, já começa a seguinte situação. Meu pai já é que nem eu. Imagina uma pessoa que nem eu, só que com 70 anos, né, meu pai? O meu pai não gosta de andar, irmão. O meu pai não gosta de andar, tá ligado? Então, qualquer distância que tenha que percorrer, o meu pai já tá bufando, tá ligado? O meu pai já tá bufando. Simples assim. Chegamos, chastando no carro, saímos e fomos andando no shopping. Daqui a pouco, minha mãe perguntou uma parada e falou, pô, onde é que é tal loja? O cara falou, não, a loja é... Vai embora. É lá do outro lado. E, pô, é chão, hein? É chão, hein? E aí, vai descendo. Vai descendo a rua. Vai descendo a rua. Aí minha mãe vai andando na frente e eu vou ficando no meio do caminho pro meu pai não se perder da gente, tá ligado? Porque minha mãe vai embora. Se eu não ficar num elo de, ó, eu tô aqui. E, pô, como eu sou uma pessoa de fácil percepção, né, não tem como meu pai me perder no shopping, tá ligado? Se eu ficar no meio do caminho, o meu pai me acha. E aí meu pai fica, ô, Fátima, não é aqui não? Ô, Fátima, não é aqui não? Tipo assim, claramente não é, tá ligado? A gente tá indo numa loja de aluguel de terno e aí passa numa loja de camisa aleatória e o meu pai fala, não é essa loja aqui não? Não é aqui não? Porque meu pai quer parar, tá ligado? Ô, não é aqui não? Ô, psss, ei, ei. Não é aqui? Ô, psss, não é lá. E não é, tá ligado? Aí beleza, chegamos. Andamos pra caceta. Pra caceta é foda, mas andamos. Andamos o quê? Uns, porra, sei lá, uns 10 minutos, porra. 8 minutos. Aí entra. Porra, vamos alugar uma camisa. Vamos alugar um terno. Opa, por aqui. Chegamos lá. Aí, qual é o maior tamanho que tu tem, irmão? Já começa assim, tá ligado? Eu já mando essa, pra não ter, né? Vamos ter mistério. Irmão, qual é o maior tamanho que tu tem, hein? Aí o cara respondeu um tamanho, tipo assim, um tamanho que eu não tenho, tá ligado? 80. Aí eu falei, eita porra, 80 não, bicho. Não, 80 não precisa não, porra. Calma aí, cara. Aí ele falou, não, não, eu tô falando o maior que eu tenho. Você quer que eu pegue o seu tamanho? Aí eu falei, não, mas eu nem sei o meu tamanho. Ele falou, não, mas eu já sei o que faz ou menos. Aí eu falei, caralho, o cara é mago. O cara é um mago, pô. Só de bater o olho, pô. Aí beleza. Eu falei, não, isso é beleza, irmão. Vai lá. Aí o cara foi. Aí um outro atendente, cara, começou a meio que me palmear, né? Me palmear. Aí eu falei, porra, ou eu tô cagado, ou esse cara me reconheceu. Ou eu caguei nas calças, no meio do caminho. Ou esse cara sabe o que eu sou. E ele falou assim, eu acho que eu sei quem você é, hein? Aí eu... Aí minha mãe já começa a rir, né? Igual toda mãe, né? A bobada. Fica a bobada com o filho. Aí ele, ele, ele. Falei assim, se ele tivesse me confundido com o Faustão, a gente tava fudido. Tá ligado? Tu não é o Faustão. Aí tá ligado? Tava fudido. Aí eu falei, ô, irmão, tudo certo? Ele, casimito. Falou, casimito ainda. Aí eu falei, ô, irmão, tudo certo? Caralho, satisfação. Meti o soquinho, tá? Soquinho. Aí, pô, eu compreendei o cara e falei, pô, aí, irmão, tudo certo? Tudo certo? Pô, eu vi um terno, né? Aquele, aquele papo sem graça, né? Pô, eu tô numa loja de aluguel de terno. Vem ver um terno, né? É, vim ver um terno, um terno aqui na loja de terno. É um terno. Vem ver um terninho pra mim na loja de terno. Pô, se eu faço... Eu não fui falar um... Não, 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 irmão. Me ver uma casquinha mista. Pô, não dá. Eu vou falar uma porra dessa pro cara. O cara tá sendo simpático pra caralho. Pô, gente boa. Aí eu falei, é, irmão, tô vendo um terno. Aí volta o cara. Aí volta o cara. Toma aqui. É esse aqui. Botei. Fechei o botão. Caralho. Era esse terno mesmo, irmão. Cabia em mim o terno. Pô, virei pra frente aqui no espelho. Aí, assim, pô, pra quem tá morando no Rio de Janeiro, tá sabendo que não está fresca. A cidade não tá fresca, irmão. Tá um calor. Pô, bicho. Tipo assim, o bagulho tá sinistro. Tá sinistro, pô. Pô, sem sacanagem. Pô, tá marcando hoje de tarde 35, 33, mas não tá 33. Nem fudendo. Tá um abafado, irmão. Tá absurdo, pô. E aí, porra? Eu, gordo, já tinha andado oito minutos seguido. Oito minutos seguidos de chinelo. Ou seja, pô, meu pé era um sobrevivente. Meu pé era um sobrevivente. Eu tava, eu tava, eu tava praticando, eu tava no no limite, pô. Eu tava no no limite, tá ligado? Tava no no limite. Se chegasse na loja de terno e tivesse que eu comer um olho de cabra, era um no limite pra mim. Pô, irmão. Aí, quando você tá fazendo ali a atividade física, né? Tranquilo, irmão. Mas quando tu pausa, caralho. Irmão, eu comecei, sem sacanagem, cara. Sem sacanagem. Eu parecia uma tampa de marmita, bicho. Uma tampa de marmita. Suando pra caralho. Eu falei, pô, ô meu Deus do céu. Pô, não é possível, bicho. Não vou parar de suar. E aí tu faz aquela aqui, ó. Sobe aqui, ó. Vai pra trás. Arruma o cabelo. E eu com duas máscaras, né? Porque eu saio com duas máscaras, porque eu sou um idiota, né? Uma protege. Duas. Vamos com duas, foda-se. Vamos com duas, foda-se. Meu irmão, não dá. Caralho, respira, meu irmão. E tu não consegue respirar. E tu não consegue respirar. E suando mais. E suando mais. E não consegue respirar. E suando mais. E aí minha mãe começou a discutir com o vendedor. Se tava bom ou se não tava bom. Se tava bom ou se não tava bom. Pra minha mãe tava sobrando um pouquinho. E tava mesmo. Tava sobrando um pouquinho. Milagre divino, né? Tava sobrando um pouquinho da camisa. Pro vendedor era a camisa perfeita. E ficou. E eu falei assim, meu Deus. Se eu desmaiar aqui, tem meu pai. Meu pai tava... Meu pai tava em apuros. Tava em apuros. Meu pai já tinha puxado uma cadeira e já tinha sentado. A minha mãe, ó, baixinha. Não tem como me levantar. Esse vendedor aqui não consegue me levantar também. Fudeu. Suando pra caralho. E a camisa... E eu de terno. E eu de terno. Um calor. Aí beleza. Vamos ver a calça? Vamos ver a calça. Ah, a calça é a mesma. A calça é a mesma. Botei a calça. Não. Ficou larga. Como? Como? Impossível. Possível. Aconteceu. Calça. Outra calça. Outra calça. Número menor. Botei. Perfeita. Perfeita. Beleza. Aí vamos ver agora de frente. De frente pro espelho. Eu de terno. Calça. Fiquei olhando. Aí minha mãe falou, pô, muito curto. Aí eu olhei. Falei, pô, ali fato, meu irmão. O terno, muito curto. Pô, sem sacanagem. Foi o que eu falei. Eu pareci um defunto em pé, pô. Tá ligado? Eu tava com um terno de defunto. Porra, aí eu virei pra mim e falei assim. Aí o cara falou assim. Pô, eu vou ver mais um modelo. Aí eu falei, vai lá, camarada. Vai lá, vai lá, rapidinho. Aí ele foi. Aí eu virei pra mim e falei, pô, mãe. Porra, não tá legal não. Aí ela, hã? Quê? Aí já começa. Aí, ó. Essa é a parada, né? Tu sai com o pai e mãe? Pô, tem que sair com o pai e mãe, rapaz. Olha o que eu falo aqui. Pô, pai e mãe é tudo. Pai e mãe é amor. Querem participar da vida de vocês. Não tenho vergonha de pai e mãe. Perfeito. Mas quando tu fala um bagulhinho assim, ó. Porra, mãe. Pô, vamos arrumar outra loja que essa loja aqui deu ruim. Hã? Vamos. É o quê? Aí, porra, meu irmão. Não tem como, tá ligado? Pô, vontade de botar a cabeça no buraco, porra. Caralho, igual meu pai. Meu pai no... Pô, já contei essa história aqui. Meu pai no ônibus. Toca o telefone. Hein? Pô, e eu aqui com meu pai, né? No ônibus. Caralho... Pelo macho, porra. Pelo amor de Deus. Porra, brincadeira, cara. É frango? Pra levar frango? Tem frango em casa? Meu pai tá... Meu pai tá chamando o ônibus pra comer frango lá em casa. Porque não é possível, bicho. Tá ligado? Não é possível, porra. Meu pai está comunicando ao ônibus inteiro que vai ter frango na minha casa. Ele tá chamando todos, porra. Porque não é normal, porra. Não é normal. E aí você fica assim, ó. Puxa a camisa aqui, ó. Tá ligado? Aí, beleza. Aí eu falei com a minha mãe. Falei, pai, não ficou maneiro. Aí minha mãe... Na segunda vez minha mãe já virou pra mim. Já arranjei o dente. Já arranjei o dente. Falou assim... Vai ser esse. Porque você só foi agora comprar. A porra do prêmio é quinta-feira. Não tem mais roupa no Rio de Janeiro. Falei, fiquei calado. Galho dentro. Galho dentro. Falei, pô, tô no erro. Tá ligado? Meio que eu fui indicado pra premiação há três meses, né? E eu não tomei uma atitude. Deixei chegar na semana do bagulho, né? E aí eu fui, finalmente, comprar roupa. E aí o que que acontece? Ela tem razão. Galho dentro. E beleza. Compramos o terno. Aí o cara virou e falou assim pra minha mãe. O vendedor já reconhece quem é o dono da matilha, né? O dono da matilha. Ele reconheceu que eu era um merda. Ele reconheceu que o meu pai era o leão aposentado, né? Meu pai tava sentado na cadeira desde que ele chegou. Meu pai não se moveu. Então ele foi comunicar com a minha mãe. Falou assim, olha, é o seguinte. Eu consigo lhe devolver esse terno aqui quinta-feira. Com a bainha. Com os ajustes. Aí minha mãe falou, pô, quinta-feira não tem como. Quinta-feira não tem como, porque quinta-feira é o prêmio. Se ele vai viajar na quarta, como é que na quinta-feira, né? A matemática não tá batendo? Tu vai jogar esse terno pela janela? Tu vai tá onde? Ou tu vai tá na dutra entregando o terno pra ele quando passar de carro? Não dá, tá? Não tem como. Aí a mãe falou, não, fica tranquilo então. Pode deixar, me dá o terno que eu levo pra casa que eu vou fazer a bainha. Falou assim pro cara, olha minha mãe, cara. Aí ele falou, não senhora, você não... A senhora não pode ir mexendo na roupa, não. Aí eu já falei com a minha mãe, né? Falei, pô, mãe, tá maluca? Vai costurar a roupa do cara? A loja? Não trabalha aqui não, porra. Aí ficou nesse debate escroto. Aí eu falei, pô, camarada, deixa eu te falar um bagulho. Todo respeito, o evento é quinta, mano. Tá ligado? Pô, você tem como... É aluguel, era aluguel. Era aluguel a roupa. Ponto, é aluguel? É aluguel. Falei, pô, irmão, é porque o evento é quinta-feira. Não tem como você dar uma prioridade pra essa brincadeira de alguma forma, o caralho é quatro. Pô, por gentileza. É aquela velha história, tá ligado? Pô, não sou mais do que ninguém, tá ligado? Mas, pô, todo mundo tem a sua correria, né? Todo mundo tem a sua correria, né? Falei, pô, irmão, porque eu tô... Tá ligado? O evento é... E, pô, meio que eu... Tomei a rede, né? Pô, meio que eu demorei pra tomar a atitude de comprar. E agora ficou um pouco... Ficou um pouco complicado. Não meti eu aceito as piques, não. Falei, pô, ficou um pouco complicado agora. Aí ele falou, pô, irmão, tô tranquilo. Pô, então, ó. Amanhã, tu passa aqui que tá feito. Falei, pô, perfeito aí, ó. Ó o cara aí, Fábio. Ó o Fábio aí, gente. Foda, hein? O cara é foda, hein? E, pô, vamos ser sinceros também? Com todo respeito. Porra, é uma bainha, doido. Tá ligado? É uma bainha, tá ligado? Uma bainha. Não é um... Ele não vai produzir uma calça. Vai fazer uma bainha. Perfeito. Cheguei em casa. Mandei mensagem pro meu chefe. Fiz a live, fiz a live da TNT. Só que aí, irmão, já é o seguinte. Eu já tava irritado. Eu já tava irritado. Porque eu tinha comprado um terno que tava uma merda. Eu sabia que tava uma merda. Eu ia estar em São Paulo com uma roupa que eu não gosto, que é terno. E é uma roupa merda. Não é um terno maneiro. É uma merda. Aí, quando eu assastei pro meu chefe, falei, pô, cara, o Vitão, te falar um bagulho? Sim, é Vitão. É Vitor, que é o nome dele. Falei, ô Vitão, deixa eu te falar um bagulho? Pô, foi mal, cara. Cheguei meio que atrasado pro programa aí hoje, porque eu tava na correria. Fui no shopping ver um terno pra alugar pro evento. E, pô, te falar, cara, pô, o terno ficou uma merda, cara. Porra, piriri pororó, vou buscar amanhã. Aí, o meu chefe mandou o seguinte pra mim. Porra, tu vai alugar um terno? Tu vai alugar o terno? Pô, eu achei que você já tava no patamar de comprar um terno maneiro, pô. Pô, vai numa loja legal, pô. Pelo amor de Deus, cara. Porra, você foi indicado pra ser finalista da parada? Porra, bota uma roupa direito, porra. Tu vai alugar um bagulho? Aí, me falou essa porra, né? Aí, começou a live. Se você for pegar live de quinta-feira pra assistir, eu não passo nada na live. Eu fiquei encucado com essa merda. Encucado, pô. Foda-se. Fiquei encucado, pô. Falei, caralho. Filho da puta. Me botou no xilindroma, né? E agora? Fudeu. Entrei no Google. Pai dos burros. Comprar terra no Rio de Janeiro. De noite. Tá. Onde site? Fui vendo, fui vendo aqui, ali. Acula. Beleza. Acabou a live. Desci. Desci a escada. Desci a escada igual a Narciso do Tambor em Deg. Se eu tivesse de vestido longo, meu vestido... Se eu tivesse de ser o Batman, minha capa ia estar assim, ó. Pra trás. Falei, mãe, vamos agora no shopping comprar um terno. Vamos embora. Vamos embora. Botei a máscara. Aí, minha mãe falou, o quê? Acabou de alugar um terno? Falei, eu vou comprar um terno, mãe. Por um evento direito, um terno direito. Aqui é assim. Vamos embora. Aí, minha mãe falou, perfeito. Eu te falei antes. Um terno é um... Um evento é um evento. Você tem que se comportar direito. Você é um cara que é um influenciador. Eu falei, vamos embora, mãe. Se tu concordou, então é agora que a gente vai. Aí, meu pai já fez o olhar do cachorro, né? Aqui com a cabeça. Falei, vamos, pai. Vamos embora, pai. Vamos embora. Quer participar? Vamos participar. Vamos todo mundo. Todo mundo no elevador. Pum. Vamos pra puta que pariu da barra. Pum. Barra. Vamos na barra. Chegamos na barra. Chegamos na barra da Tijuca. Barra Shopping. No barra Shopping. Achei que ia estar vazio. Me enganei. Shopping estava lotado. Puta que pariu. Gente pra tudo que é lado. Chegamos lá. Cadê a loja? Mesma coisa de sempre. Cadê a loja? Do outro lado. É impressionante. A gente sempre chegou do outro lado. Andamos pra caralho e entramos na loja. Ô, camarada. Deixa eu te perguntar o seguinte. Terno? A menina falou, é terno? Falei, é terno? Acertaste? Pra você ou pra ele? No caso, pro meu pai ou pra mim? Pra mim. Qual o tamanho que você tem? Aí ela já meteu um, sei lá. Não lembro quanto. 70 e porrada? Mas falei. 70 e porrada? Me dá o maior que você tem. Deixa eu ver. Pudeu. 70, mané. Ah, na outra loja que eu tinha no gado, era, sei lá, 64. Gordaço. Né? Gordaço. Porra, antes da pandemia, eu já era gordaço. Era 58 o meu terno, né? Beleza. Aí botei. Pô, irmão. Juro por tudo quanto é mais sagrado. Quando eu coloquei o terno 70 e caralho. Pô, cara. Pô, sem sacanagem. Não fazia curva na minha barriga. O bagulho parava aqui, pô. Aqui. Ficava isso aqui aberto, pô. Isso aqui tudo aberto, pô. Eu falei. Caralho. Falei. Mãe. Tá vendo essa merda? A gente saiu. A gente andou uma hora. Pro terno não caber. Pô. Tu vai ao chão, né? Tu vai igual um merda. Tu é um merda, pô. Tu é um lixo. Tu tá na Barra da Tijuca. Tu mora em Botafogo. Tu andou uma hora. 10 da noite. 10 e 15 da noite, tá? Eu liguei pra loja. A menina falou. Hoje é até 11 horas. Ficava do Natal. 10 e 15 da noite. Falei. Fudeu, pô. E agora? Eu falei com a minha mãe. Eu falei. Pô, mãe. É isso aí, então. É isso aí, então. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Aí já putra, né? Vamos pra casa. Aí a minha mãe falou. Não. Vamos nas outras lojas. Menina. Onde é que tem outras lojas? Aí a minha mãe falou assim. Desculpa perguntar, né? Porque não cabe, né? Então vocês nem são concorrentes. Falou assim, tá ligado? Pra já me jogar no chão. Já me pisar. A minha vontade é me destruir, né? A roupa que vocês trabalham não concorrem. Aí eu falei. Perdeu. Aí saiu. No que cruzamos a... No que cruzou. No que cruzou a porta. A minha mãe já virou pra mim e falou assim. Ou tu emagrece. Ou nunca mais vem com você. Você vai casar em 2022. Você tá gordo. Você tem a responsabilidade. Que eu vim pra barra de desculpa com você. Você tá gordo. Minha mãe percebeu que eu tava gordo ali. Tá ligado? Que eu tava gordo ali. Minha mãe percebeu no meio do barra de shopping que eu tava gordo. E que eu vou casar daqui a um ano e que eu tô gordo. Tá ligado? Desce a mão... Desce... Não! Porra! Brincadeira, né? A menina fez assim, ó. Onde é que é a outra loja? A menina fez assim, ó. Desce aqui... Desce e vai embora. Fez assim, ó. Fez o Neymar, ó. Aqui, ó. Pra onde que eu vou? Pra cá, pra lá. Pra onde? Não sei. Pra onde a gente foi? Óbvio. Pro lugar errado. Descemos tudo. Quando a gente chegou no fim do barra de shopping, tinha uma parede. Eu falei, mãe, não é aqui, caralho. Descemos tudo. Tudo de novo. Ponto. Chegamos na outra loja. Chegamos na outra loja. Aí tem sempre um problema. Quem já foi em loja de roupa? Quem já foi em loja? Tá ligado? Sempre evita o atendente velhinho. Toda loja tem o velhinho serelepe. Sempre! O velhinho serelepe é uma merda. É uma merda. Porra! Eu virei pra ele e falei assim, ô camarada, deixa eu te perguntar qual é o maior tamanho que você tem. Assim, eu falei, ó. Já tava puta. Eu não queria estar ali, tá ligado? Tô sendo bem sincero. Não queria. Não queria porque tu fica mal, né, mano? Pô, já falei. Eu sou gordo, eu brinco com isso. Mas, pô, se você puder se cuidar, emagrecer e ficar na moral, é melhor pra você, pra sua saúde e pra sua autoestima também, entendeu? É, mas, pô, é zoado. Chegar num lugar e o bagulho não caber. Pô, qual foi? Uma merda. Falei, ô irmão, deixa eu te perguntar qual é o maior tamanho que tu tem. Aí ele falou, vem cá. Falei, não, vem cá o caralho, pô. Vem cá o caralho, senhor. Só me diga o maior tamanho que tens. Aí foi lá pra dentro. Aí eu falei, porra, mãe. Ou a gente vai atrás do velho, ou a gente vai embora e o velho vai ficar todo confuso. Porra. Aí forma. Atrás do velho. Os três. Aí ele. Vira. Vira as costas. Botei a mão. Toma. Botei. Opa. Botei. Fez. Ih. Toma. Fechou. Falei, porra. Fechou, mané. Fechou. Ué. Fiz os movimentos básicos, né? Movimentos básicos do terno, né? Boa noite. Opa. Não. Pô, é o seguinte. Se cair um milhão de reais no chão, não sou eu que vou pegar. Já vou logo avisando. Caiu um milhão de reais no chão. Oh, que pena. Olha lá. Um milhão, ó. Olha lá. Ali, ó. Cadê? Olha lá. Olha o milhão ali. Que coisa. Eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar igual o Tony Ramos da novela lá, o italiano. Olha que evento, que evento legal. Olha só. Que bacana. Que legal esse evento. Ana Beatriz, pegue um milhão no chão, que caiu um milhão. Eu não consigo abaixar. Vai arrebentar o terno. Tá ligado? Vai ter que ser só aqui, ó. Só assim, ó. Só aqui, ó. Passou daqui, fodeu. Tudo bom? Porra, prazer. Tá calor, hein? Que legal. Me dá bebedinho, por favor. Me dá um canapé assim, ó. Só aqui, ó. Aí, fechou. Falei, caralho. Coisa linda, vamos. Calça. Dentro. Oh. Bacana. Perfeito. Olha, irmão. Deixa eu te perguntar, qual é o tamanho dessa tua camisa aqui? Qual é o tamanho dessa tua camisa aqui? Aí ele falou, 66. Falei, ruim? Hã? Eu acabei de vestir a 74 lá. 72, 74, pô. Como é que é? Aí ele, não. Não, pô. É que vai variando. Varia. Depende do costureiro. Falei, olha, irmão. Faz o seguinte. Pega o telefone do costureiro lá da loja de baixo e manda ele enfiar todas as agulhas no cu dele. Porque ele tá costurando errado, filho da puta. Tá costurando camisa 60 com tamanho 80, pô. Tá de sacanagem, pô? Porra. Pelo amor de Deus, pô. Eu sei que eu tô gordo, mas não me humilha, pô. Vestia maior que lá não tem. Aí tu me dá aqui. Uma que não era nem a maior, hein. E tá cabendo, pô. Aí ele, não, é. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Perfeito. Botei. Fala aí pra cá. Fiz o andarilho, andarilho. Tá ligado? Andarilho. Fiz o sentadilho. Opa, sentei. Não pode sentar muito na pressa, não. Se sentar na pressa, vai tudo pro caralho. Olhei pra um lado, olhei pro outro. Né? Não tem jeito. Se pousar um pernilongo na Beatriz, sou eu que vou matar. Aqui eu não consigo levantar, não. Pô. Tem o pernilongo. Tem o pernilongo do teu. Assim, ó. Aqui. Aqui já não dá. Entendeu? Perfeito. No prêmio, por exemplo, não sei como é que tem que ficar. Você pode ficar assim, abraçando a amada. Eu vou ter que ficar assim, ó. Segurando a barriga, igual o velho. Prêmio bacana, né? Olha que legal. É um prêmio. Bacana o prêmio. Aí, beleza. Virei. Falei, ó. Meu querido. E camisa, hein? Tens camisa? Aí o cara já me dá outra machadada, ó. Camisa do teu tamanho não tem. Toma. Falei, ó, meu amigo. Tô tranquilo. Não quero nada, não. É... Só me ver o terno. E ver o terno, quando é que é o terno. Sei lá quanto é que foi. Aceita as piques? Não. Só cartão. Tem desconto no débito? Meti. Tem desconto no débito? Tem. Tá bom. Passa aqui. Pode ser. Paguei. Entramos. Saímos na saída errada do Barra Shopping. De novo. Fiz a gente andar igual um idiota, tá? Chegamos em casa. Peguei uma camisa que cabia em mim, né? Anteriormente. Antes da pandemia. Botei a camisa. Fechou a camisa, mano. A camisa fechou. Não vou mentir pro meu público que tá aqui comigo de segunda a sexta que a camisa ficou folgada. Não. Tampouco que ficou boa. Não. Ela fechou com muito custo. Ela fechou. Fechou. Igual aquela geladeira. Que quando você abre a geladeira e fecha, ela não fecha direito porque a panela tá batendo. Você empurra a panela. E aí a geladeira não fecha e você dá aquele... E a geladeira... Vai. Tá ligado? Tava assim. Vai. Ela fechou. Eu falei, mãe, olha só. Essa camisa aqui que eu tô utilizando é uma camisa que ela tá pedindo socorro. Se eu sentar na premiação com essa camisa, o Highlander, o botão Highlander que tá aqui, ele vai disparar. Ele vai no olho da Nive. Tacar... Tipo assim. Pode acontecer dela ficar cega. Sim? Entendeu? Tá tacada aqui. Pá! Ceguei uma apresentadora. Né? Não dá. Beleza? Vamos, simplesmente, botar uma camisa, ver uma camisa maior. E foi isso que ela fez. Hoje foi lá, mandou uma foto. Um dedo maior a camisa. A camisa era um dedo maior. Só que eu tava em reunião, mané. Quando eu vi a camisa que era um dedo maior, porra, irmão, me deu um desespero fudido. Falei, não, pelo amor de Deus, mamãe tá de sacanagem, porra. Porra. Um dedo maior? Um dedo? Porra, um dedo? Um dedo pra minha barriga? É nada, porra. Se fosse assim? 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 Se fosse dois dedos assim? Beleza. Ela comprou a porra da camisa, mané. E eu botei e a camisa ficou boa, mané. Olha que doideira. Aí, beleza. Aí, agora, pra finalizar, voltamos à estaca zero. Cheguei, tava ali embaixo. Pô, fui testar minha camisa. Pô, quando eu coloquei a camisa, eu falei, mãe, olha como é que tá. Ela falou, pô, ficou perfeita. Falei, coisa boa. Deixa eu tirar isso aqui logo. Se não, o sovaco aqui vai virar uma poça. Não vai virar uma pizza. Vai virar Itália. Deixa eu tirar essa merda. Já tirei. Porra, um abafado do caralho. Muito calor, mano. Caralho. Tava absurdo aqui no Rio de Janeiro. Voltando agora ao assunto. Dito isso, porra, que calor que tá o Rio de Janeiro, irmão. Puta que pariu. Não tem como. E aí, eu que me fugi nessa brincadeira, né? Tive que vestir o terno. Mas, enfim. Vou falar que tá bom pra caralho a roupa? Não tá. Tá ligado? Não tá boa pra caralho, não. Mas foi o melhor que eu consegui em cima da hora. Tá ligado? Apenas. Tá ligado? Apenas. O melhor. Então, eu tô feliz por isso. Porque foi o melhor. É, os caras foram pra eu mostrar. O que mostrar? Tá lá embaixo. Minha mãe passou a camisa e tá lá embaixo. Não vou subir com essa porra, não. Os caras não subir com essa merda e cair escada abaixo. Não quero fazer essa merda, não. Tá lá. Vocês vão ver lá. Eu não sei que momento lá que vai gravar o finalista lá. O idiota do ano. Casimiro, concorrente. Opa. Fala, galera. Ó, só aqui, ó. Concorrente. Ó, o streamer do ano. Casimiro. Aí vai... Gaulês. Aí o Gaulês aqui, ó. Obrigado, galera. Obrigado. Coringa. Aí o Coringa levanta, faz o caralho. Porra. Casimiro. Eu aqui, ó. Abraço, abraço. Sem mais nenhuma movimentação. Sem mais nenhuma movimentação. Mas o ranking tem que acontecer aqui, ó. Posso até fazer aqui, ó. Só isso. Isso é... Eu nem sei. Ó, é personalidade do ano. Eu tô com o Gaulês e com o... Com o Coringa, né? E streamer do ano. Eu tô com o maior galerão. Mó galerão. Inclusive o senhor baiano, né? Que eu fiz aqui o... O sogrinha, né? Mas enfim. Pô, manda a ideia. Mas vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser maneiro pra caralho. Vai ser maneiro pra caralho. Tô ansioso, mano. Tô ansioso. Tô ansioso. Tô ansioso. Tô ansioso. Tô ansioso. Tô ansioso.